Fala gurizada, estou aqui no rio Tietê, mais específico no Vale Verde. Vim aqui com a carretilha, vim aqui bater umas iscas artificial, olha o tamanzão do riozão. Vamos lá ver o que pode pegar né, estou com mais isca aqui para tacunaré, rambos, esse tipo de peixe, só não sei se vai bater né, estou desde cedo aqui mas está ruim, até agora não peguei nada, fui de bote lá no meio lá também, não peguei nada, não sei que está vendo, ou é o que estou ruim de peixe, sei lá, mas eu vou chegar ali no postinho agora, já mostro para vocês, vou mostrar minha tralha também, tem de bom aqui, fechou, já volto já com vocês, valeu, olha lá rapaziada, voltei, bom vou mostrar para vocês minha tralha aqui, vou pôr uma isca aqui para tacunaré, vamos ver o que vai dar, se eu tenho né, peraí aqui com uma mão só, essa não, essa não, essa não, essa não, essa não, essa não, aqui é bonitona, boa né, vou arrumar ela, uma carretilha com uma brisa light, 11 rolamentos, marina esporte, 11 mil, e uma vara, 130 libras, desfoca para vocês aqui, não vai focar pessoal, mas eu vou trocar aqui, eu vou bater a isca artificial aqui, já volto com vocês aí, fechou, chegaram um truto aí para pesca, é lá da serra do bode, olha lá, olha lá, o cara está vindo traiado também, olha o outro lá, só vem manjar nossa vara só, e aí pescador, aí né, vem aí gurizada, saiu um aí ó, na isca artificial, olha o bichão, bonito hein, ó, e aí? É, está começando a agitar, é, vamos lá, saiu mais um, nós mostramos para vocês aí, se inscreva no canal, já vá ativar, é? E aí O que é isso?